Passou uma jaca pra cá, minha gente, e ela tá madura, ele trouxe ontem, até ontem, foi. Vou mandar a Maguila abrir, só que agora ele não tá em casa, não foi sofá, né? Minha gente, agora que eu apareci, olha a hora, né? Nem comeu meu remédio ainda, tirei ódio, vi, sim. Aí como é que eu vou tomar café? Porque eu tenho lá que tomar esse remédio pra depois de meia hora comer alguma coisa. Resumindo, só vou comer lá pra dez e pouca. Pra não perder tempo, eu vou fazendo logo café, né, minha gente? Deixa eu ver se a Maguila fez. Fez, mas ainda tem um restinho, mas vou fazer outro. Fiz ovo, batata, batata aguada. Comprei essa batata pra cima que tava doce. Tava tão roxinha, era que eu digo, vou levar, se tá docinha. Me enganei, minha filha, batata não tem nem um pingo de doce. Coração, não posso dar um passo a mais, porque senão eu vou sempre ficando e jogado ao fogo do inferno. Vai mesmo? Viu? Não vai não lavar o quintal, não. Tá ali, esperando. Vai com o café, mas o café? Posso? Pode, lógico, pode e deve. Conta o chiclete na boca desde cedo. Quintal, encher a horta. Encher a horta. Não tem encher a horta não. Botar a brita, botar a brita. E tô pensando em subir lá pra cima, com a pastilha, lá pro final de tarde. Botar a brita pra daqui a três meses, botar o barro, pra daqui a três meses, botar a terra, pra daqui a três meses e plantar. Tudo prosperará. Tudo prosperará. Eu fico só olhando pra sua fuça, sabe? O cronograma do dia já foi feito. Qual foi o seu cronograma? Pronto, eu vou tomar um café, vou lá no banheiro, botar fora o que não presta. Depois eu vou lavar o quintal. Depois eu vou pras brita. Lá pro final da tarde eu corro pra astilha pra tirar as pingueiras, porque tá chegando a quadra chugosa. Você parece político prometendo e nunca cumpre. Um dia eu cumprirei. Está no cronograma. Sacou? Um dia eu cumprirei. Maguila já tá ali atrás de coisa de coco, pra poder botar lá na horta. É na horta, né, que tu vai botar, né? É no cano. No cano? Ah, é pra não entrar coisa linda, tem um monte de vidro aqui, viz. Ui. Tu trouxe faca? Ah, tu trouxe tesoura, não foi? Oxe, tesoura fraca, por que não pegou uma tesoura daquela lá, hein? Pegava aquela preta, grandona, que tá lá na gaveta. Ah, tá bom já. Tá bom já, se é pra cobrir a boca do cano, dá. Mas essas palhas vai ficar aí mesmo, hein? Não vai sair nem. Aí a água passa pela palha, passa, né? Isso é o filtro, amiga. Isso é o filtro. Isso é tão inteligente, tá tão bem. É o filtro natural, não precisa fazer bem pra dar cheiro. Olha, como ele entende, minha gente. Tampar aí direitinho o cano, viu? Pra não entrar cimento. É, cimento não, né? Que a gente não entra pra cimento, é só... Terra, brita e... E... Só que a gente não entra pra cimento, não. Ah, que é a vida real, meu filho. Quer levar a chibatada de verdade, quer? Não. Bora. Não. Quanta viagem, hein? Oxi, não tem não, o Brasil disse não. É até encher lá. É até encher não, menino. Não tem não, fica um pedaço bom. E eu tô aqui, minha filha, com o dia do almoço. Fazer hoje um arroz refogado. E eu tô aqui me laçando. Com... 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 Esse maguila. Com carne de sol, minha gente. Olha, coloquei aqui na panela de pressão. Deixar ela bem molinha. Agora eu vou esperar esfriar, né, minha filha? Pra poder... Desfiar, né? Como é a história, menina? Como é a história de quê? Já terminou, foi? A parte de filtragem já. Sim. Sim, aí depois vem a areia, depois vem a terra preta. E agora é bom ir relaxar, mas... E aí não vai terminar não. Por que não botar logo a areia? Por que não boto? Porque vai dar meu dia e eu tô aguentando mais nela. Depois da bateria de surf, o cara tomando chicote, tem que ter que ir aqui. Tá ligado? Não faltou chicote na mão dela, né, Belga? Faltou não, tava ali. Você só não quis deixar dar chicotada. A parte não vai terminar não, minha horta hoje, né? Vim dele, ó, com bastante tempero, porque ele quer. Bota bastante tempero nisso, viu, sim? Ainda tava cru. Eu sou avexada, né, minha gente? Olha aí, se sinta-se um escravo previlegiado. Porque eu tô me alimentando. Se você não alimentar o escravo, eu fico. Eu fiz o seu ovo. Ó, e se você não alimentar... Os escravos só levam chicotada, não levam o vinho frito. Eu não deixo o cara nem se expressar. Não levam o vinho frito. Faça, se expressa, se expressa. Se você não alimentar o escravo, ele morre. E se ele morrer, você que tem que fazer. Você tem que alimentar o escravo. Já tô aqui, minha filha, o arroz. Tô refogando aqui a carne só que alcee com alho e cebola. Pra poder cascar o arroz. Como eu vou querer um arroz branco, minha gente? Então eu não coloquei nada de tempero, colorau, essas coisas, nada. Minha filha, ó. Quem é que não perde tempo aí? Já tá ali, ó, comenda. Nem espera, nem chama. Pra minha filha almoçar, minha gente, pra mistura, eu fiz asinha, vou dar, tava o pratinho. Fiz asinha, é, knife fry. Feijãozinho, como é que se diz, de corda, né? Que é aquele que tava congelado ainda. E esse foi o meu prato. Bora, gatas! Ah, minha gente, aquele tênis da nega velha, minha filha. Eu vou tentar pintar ele agora, minha gente, com essa tinta aqui. Tá dizendo aqui que essa tinta aqui é uma tinta de tecido e língua. É uma tinta que a nega velha tem ali guardado, que ela comprou pra pintar não sei o quê. Uma camisa, foi. Aí ficou lá umas coisas dela. Eu vou usar essa tinta mesmo, que tá aqui, né, pra ver o que vai dar nesse sapato. Vou ter água ali, vou deixar ferver. Aí vou, depois que ferver, vou tascar ela dentro, junto com sal, né? Tem que botar sal também. Depois que fizer isso aí, eu vou tascar o tênis lá dentro. Vamos ver se vai dar certo, minha filha. Eu já mostro pra vocês se vai dar certo também ou não. Gente, eu já adicionei aqui, ó, o sal, né, duas colheres de sal. Um tubinho de tinta preto. Já tá fervendo já. Agora eu vou colocar o tênis aqui dentro. Aqui tem um litro de água. Tá um tubinho de tinta. Ó, minha gente, sabe o que foi que eu percebi? Que não vai dar certo aqui? Porque ela pintou com corretivo. Ou foi corretivo, ou foi esmalte branco. Parece que foi esmalte branco. Ó. Ela pintou essas partezinhas aqui, que vocês estão vendo todinha, ó. E a tinta não tá pegando aqui. Só por causa disso que não vai dar certo, eu creio, viu? Senão eu acho que ia dar certo, viu? Minha gente, ó. Já deixei... Ela manda deixar 30 minutos, né? É fervendo. Eu queria ver se dava papo que tava rodoando essa panela. Só que eu tô achando muito pequena essa panela. Diz que é 30 minutos com a água fervendo, com ela aqui dentro. Eu peguei uma panela muito pequena. Era pra ter pegado uma panela maior. Sem pente, só é uma de água. Diga assim, era pra ser duas tintas e uma panela grandona, né? Pra poder mergulhar esse bicho melhor. Mas vamos lá, né? Minha gente, sério mesmo, viu? Olha. Ele ia dar certo se não fosse isso daqui, viu? Se não fosse esse negócio que ela pintou, iria dar certo. Olha só como ele ficou bem pretinho, viu? Minha gente, olha. Essa parte aqui branca não pegou. Eu limpei ele só com a aguinha mesmo, saiu, né? Mas se limpar ele mais, ele clareia mais. Agora, só que esse negócio aqui que ela pintou foi lasca. Fecha mais pra nada o sapato. Olha. Olha pra esse como tá também. Se não fosse isso, minha filha. Tá esperando uma aguinha acordar, só que uma aguinha vai demorar, viu? Porque deixou quase um instante. Aí eu peguei e abri. Mas a sua boca é mole. Porque mole é mais fácil de abrir, porque duro, minha filha, me merece. Docinho, docinho, minha filha. Vou logo comer, depois vou guardar, né? Vou comer aqui, desse lado, desse lado que eu vou guardar. Hum, com pala de forma. Bom demais, minha filha. Chaca molho. Hum. Molho dura, eu gosto da glú. Preferido dura. Uma amola também, minha filha. Não disse pra esse não, né? Eu sou louco. Hum, meu Deus. Eu me acabo, né? Chega, Yasmin. Quer? Bom, minha gente, isso daqui, pra quem tem cavalo, é uma sobremesa tão boa. Pensa como o cavalo gosta desse aqui, viu? Onde eu morava, aqui meu pai criava uns cavalos lá, né? É, a gente, toda vez que a gente comia jaca, a gente jogava pros cavalos. Isso aqui, ó. Oxe, o cavalo comia isso aqui brincando. A minha boca tá cheia de leite, né? E a minha mão também, ó. Vou lavar agora com óleo. Você vai me alimentar com o que agora à noite? É, eu que tenho que ter alimentar. Comprou o pão, meu filho? Sim. Não tem sono aí. Tem pão aí? Não tem um pãozinho hoje, né? Ou você quer cuscuz? Quer não, porque foi pro lixo, um pedaço de cuscuz que tava ali, que você não comeu de manhã. Né? Cuscuz você não quer. Tem uma macaxeirinha? E tem? Não, tem. De quando você comprou uma macaxeirinha? Compou uma macaxeirinha? Hã? Como é que você quer colar o alimento? Se você não comprou nem uma macaxeirinha? Quer batata? Não quer. Tem batata aí, quer? Quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Diga, meu filho. Quer fazer tapioca. Acabou essa goma. Tá louco. E agora, hein? E agora vai comprar, né? Não vou sair de nada. Não vou sair de nada. Olha, vai dar o tio. Não vou lá, né? Lavar as pratinhas agora, né, gata? Pra não ficar pra amanhã. Nega, a velha já lavou. Mas vou lavar o da janta, né, minha filha? Quando sou besta. Pra não juntar, né? A avô dela, eu lavei o meu, a avô dele. Hoje a janta foi arroz, minha gente, olha aí. A gente nunca janta arroz, macarrão, essas coisas. Mas hoje a gente comeu aquele resto de arroz que eu fiz com a carne de sombra. Tinha pão, quando a gente foi olhar o pão, o pão tava mal fado. Mal fado. Mesmo assim, nega velha comeu, viu? Tirou o mofo e comeu. Eu não queria, eu não comia arroz. Eu imagino que não é arroz. Comprar uma macaxeira pra deixar no freezer, minha filha. Por isso que eu gosto de deixar as coisas congeladas. Porque não precisa tá saindo pra comprar, né? Quando a gente guarda congelado. Menina, eu tô é besta, viu, minha gente? Eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é tosar cachorro, viu? Mas olha, a cachorra sou eu, viu? Olha, pra que, minha gente? Que é pelo, que nunca mais eu tinha depilado minhas pernas. Aí, quando foi agora eu fazendo vídeo aqui na minha filha. Pra botar lá no, lá no, 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 no cuá. Né? No cuá cuá. Aí, deu vontade de testar aqui na perna, minha filha. E não é que a bicha serviu pra minhas pernas. Minhas pernas, peredeta. Ó, tudo isso aqui é alergia, viu, minha filha? Eu fico coçando. Alergia a mosquito. Mato. Tudo isso tem alergia. Olha como ela fica, minhas pernas. Minha gente, eu tô é besta com esse bichinho aqui, viu? É de tosar cachorro, minha gente. é tosar cachorro e serviu pra tirar os pelos da minha perna. Olha, olha eu agora pensando ficar pra mim e não botar pro cachorro. Olha, sabe o que eu tava pensando também? Com a minha mente triste. Pegar de uma aguila assim, ó. Ele me mata, viu, minha filha? Tá vendo, minha gente, que é de cachorro, olha. Máquina de tosar é recarregável. Aí tem um cachorro aqui na frente. Mas menino, vou te dizer, viu. A bicha é boazinha, que sagou, tá vendo, minha gente? Eu tô, é besta. Eu tô, Deus, que eu uso ela aqui. Eu cozei minhas pernas, foi todinha agora com ela. Mas ela tá nova, viu, minha gente? Tirei agora da caixa. Ainda não cheguei a usar no pirulito, não. A gente comprou pra usar no pirulito. Olha, minha gente, ainda vem as escovinhas, viu, só é. Tem um monte de escovinha aqui, ainda vem esse pente. Vem o cabo e o lubrificante. Que eu creio que seja pra lubrificar a bicha, não sei, né, minha gente? Vou guardar aqui. Já terminei o vídeo que eu tava fazendo. Chega, bichigueta, fica aí. Ô, molesta. Mas você sabe que aqui nos stories vocês vêem tudo também, né, minha gente? Que acontece lá nas outras plataformas. Minha que é pentez, pia. Será que dá pra tirar lá embaixo também, né, gente? Viu, viu. 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 Tchau, tchau.